Música Bem vindos ao Feliz News O ministro da defesa Raul Jugman voltou a Natal nesta segunda-feira para fazer um balanço sobre o fim da operação das forças armadas no Rio Grande do Norte A conclusão do governador Robson Faria foi de que a ação alcançou o seu objetivo restabelecendo a ordem e o respeito à legislação O ministro da defesa Raul Jugman esteve em Natal fazendo o balanço da operação Podiguar 2 a qual reuniu 1.900 homens das forças armadas A operação foi mencionada com êxito no sentido de restabelecimento da segurança As forças armadas que praticamente em dois dias, dois dias e meio deslocaram 1.800 homens para cá Em segundo lugar a articulação entre as forças armadas e os órgãos de segurança pública coordenados pelo governador Robson Faria E terceiro e último lugar, o compromisso que as forças armadas têm O compromisso do presidente Temer que aonde existir o desafio do descontrole ou da desordem pública e aonde houver a necessidade de uma complementação e de apoio as forças armadas estarão absolutamente disponíveis O governador do estado, Robson Faria, confirma que a situação hoje está contornada devido o estado ter se mantido firme sem fazer nenhum tipo de negociação com facções Sábado à noite seria uma temeridade se o estado tivesse entrado em Alcaçuz porque estava com luz apagada, prisioneiros armados, violentos, cortando cabeças Se a polícia tivesse entrado teria sido uma matança muito grande Então morreriam policiais, morreriam mais apenados e o culpado seria o estado que autorizou Aí o estado não autoriza, aí diz que o estado demorou É difícil você atender o raciocínio de cada um porque uns compreendem que o estado devia ter entrado mais rápido Entrou no amanhecer do dia, não morreu nenhum policial De 20 de janeiro até 4 de fevereiro foram realizadas aproximadamente 3.800 operações realizadas pelas forças armadas aqui na região metropolitana de Natal O objetivo da presença das forças armadas era estabelecer a sensação de segurança na capital, Potiguar Ao total, essa operação, Potiguar 2, resultou em aproximadamente 9 milhões de reais O general do exército, Jaime, fez a apresentação de como foi a atuação das forças armadas em Natal Nas primeiras 72 horas, 1.200 homens advindos de outros estados vieram a Natal Normalmente nós liberamos efetivos das forças de segurança pública para que façam o seu trabalho em melhores condições E é natural também que com a presença das forças armadas a criminalidade reduza a sua atuação Então em termos de quantidade de apreensões e detenções, sempre é menor do que o cotidiano normal da polícia Mas ocorreram essas apreensões Segundo o governador do estado, o trabalho de investigação e combate ao crime continua Vamos fazer o restante da operação, que é a parte inteligência que não pode ser revelado Vamos desativar o CACUIS, vamos ter condições agora com a ajuda do governo federal, do presidente da república Investir mais tecnologia, blindar os novos presídios para poder evitar facilitações Então nós vamos aperfeiçoar um sistema prisional que não fui eu quem fiz Recebi um sistema totalmente obsoleto, ultrapassado E agora a minha obrigação como governador do estado é tentar corrigir, é modernizar